Bom dia rapaziada, como vocês estão? Tudo certo? Firmeza na qualidade total? Mano, aí começamos já o dia hoje diferenciado, um jeito aí fora do padrão Hoje teve drop do Dunk High SB Carpet Mano, um tênis muito bonito, que você podia tirar assim, tá ligado? A pelinha, corinho, muito style O que você acha que aconteceu, Amanda? Porra, daquele jeito a gente acordou aqui super cedo, tentamos pegar não, conseguimos Aí a gente acordou, aí tipo agora tava ali tentando do Brasil Já fiquei bravo já, porra, SMS Aí o bagulho já sobe esgotado Já fiquei puto, já fiquei de cara Mas mano, faz parte do jogo, faz parte da vida E mano, eu queria trazer pra vocês aqui hoje Um dos mais da hora, um dos que eu mais gostei Compras recentes, mano, tem muita coisa da hora aqui Tem coisa que foi copy meu, tem coisa que foi copy da Amanda Tem um tijolo também, tem aqueles famosos briques, tá ligado? Tem encomenda de cliente, tem tênis raríssimo E tem que tá valendo uma grana preta, irmão E tá na mão do pai Antes de tudo, convido vocês a acompanhar meu corre, mano Porra, é onde você vai poder achar mais desses produtos E muito mais coisa No Instagram, mano Minha loja Minha e da Amanda Arroba Story.ambu Vai tá aqui, cara Pô, loja mil graus Me segue lá no Instagram lá também Arroba Sobre a minha pessoa E a gente pode trocar uma ideia lá Sobre assuntos aleatórios lá Que é o que é o mais fácil da minha vida Rapaziada, é isso Bora começar Eu vou escolher um aqui E a gente começa falando sobre um pouco de sobre cada um Fechado? Tudo nosso É nóis Salve rapaziada Então vamos começar com o primeiro tênis, mano Primeiro sneaker Que nós somos todos cabeça de tênis, né Amanda Cabeça de tênis Esse aqui primeiramente é uma encomenda É um Easy Izerel Izerel, amor? Eu falo Izerel Cara, infelizmente eu sou muito ruim pros nomes de Easy Porque, mano Tem tanto nome que é Easy, Erél Easy É uns nomes tudo difíceis Com nome meio bíblico, né amor É uns nomes bem antigos Bem difíceis Então acabou me perdendo Você tá ligado, né mano Easy E depois tem umas coloré E tem umas cores que são, tipo É só o filtro do Instagram, tá ligado? Só vai mudando o filtro do Instagram Não muda muita coisa Mas esse particularmente Eu achei muito da hora Por quê? Primeiramente Eu tava reparando agora Eu tenho um Easy V2 Eu tenho um semi-frozen Que eu peguei no drop Mano, parece que, tipo assim Os caras tá trabalhando material Um material mais nobre agora Pô, gostei muito dessa sola Vamos dizer assim Meio que um pouquinho translúcida Nesse verde Pô, é até gostosa de pegar na mão A minha eu até vejo Que ela é um pouco mais rígida E o mais da hora Que eu achei desse tênis aqui, mano Foi que ele brilha no escuro, mano Ele brilha no escuro E não só brilha no escuro Como também ele é refletivo Daí você fala Pode falar Ô louco, hoje Mas o cara fez encomenda De um Isereo Que aqui no Brasil Tinha sobrando Essa é a fita, meu parça Porque o refletivo Infelizmente não tem no Brasil Cara, porque eu procurei Eu procurei, eu procurei Tamanho 44 esse, né amor Um tamanho 44 E não achava, cara E quando eu achava Um tamanho próximo O valor tava muito fora E a gente acabou conseguindo Pegando um valor muito da hora Esse aqui ele saiu no valor de 340 libras 350 libras Alguma coisa do tipo Já com um frete incluso pra gente Levando em consideração Que esse tênis ele dropa A 180, né O Isi O Isi ele dropa a 180 Então bota aí Ficou um pouquinho acima Mas cara, pra um Isi Refletivo, refletivo não tem como Sempre valoriza Muito bem E mano Eu sei que a gente tá numa onda Meio anti-Adidas Até mesmo tenho trago Um pouco menos de Adidas Aqui no canal É que infelizmente, cara O desejo pela marca Deu uma diminuída Mas eu tô aguardando aí Vai ter muito Vai ter novos lançamentos agora Eu vi ontem Uns V3 Uns 700 diferenciado E vamos ver se volta Toda essa procura Toda essa parte Porque eu gosto muito Da Adidas Exatamente E Adidas não tem como Equiparar conforto Cara Os cara tá muito avançado No conforto Eu acho muito da hora E eu ainda acho Que o Isi Envelheceu bem Não envelheceu tão mal Pegando na mão aqui Aquele cheirinho Não envelheceu tão mal Quanto parece Então acho que tá da hora E também a gente tem Contrapartida aí Dunk sendo dropada a rodo Então agora foi elas por elas Cada um usa o que gosta Mas vamos pro próximo tênis Que esse aqui tá bem style Firmeza rapaziada Isi Isil 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 Refletivo Retail de 180 Resell Aí só Deus sabe Depende do tamanho E mano Se você curtiu Dá um salve Acho que vai direto Pro nosso cliente Muito style Muito da hora Jordan Low Curti Purple White Aí a versão de 2020 Mano Eu gosto muito mais Desse roxo Um roxo mais claro Acho que combina muito bem Com o branco Eu gosto muito desse tênis Foi dropado no Brasil Foi dropado aqui Não foi um tênis que causou Tipo Todo mundo ficou louco atrás Mas eu acho que é um tênis Muito bonito Pra você ter na coleção Que tem uma paleta de cores Muito incrível Muito da hora Eu sou fã de roxo Eu peguei agora o Dunk Curti Purple pra mim A mandinha tá pra pegar o dela também Mas a mandinha que é qual? A manda que é o Chicago né Mano Eu acho essa cor Essa cor muito da hora E um fato curioso é Que esse tênis aqui Mano Ele foi dropado aqui Tipo A gente chegou A vir de pegar um deles Mas o que acontece Aqui a galera só pega Jordan Meade e Low Se já tiver valendo o Ursel Ah não tá valendo Os caras deixam E o que aconteceu Os parques Que os caras deixaram Tipo Quando eu falo os caras São pessoas aleatórias E a gente falou assim Ah mano Mas esse daqui tá valendo mais agora Vamos segurar esses daqui Depois a gente volta a pegar esse Mais tarde demais Ele foi dropado Você lembra quanto foi o valor De drop dele? Acho que ele vai ter sido Um 90 É eu acho que Jordan Low Acredito que fica entre 95 e 115 Dependendo do modelo Esse aqui deve ter sido Num valor de 110 Mano É um tênis muito bonito Foi dropado no Brasil Teve uma quantidade bacana No Brasil também Mas por que Esse meu cliente Tá trazendo de fora? Pela grade De tamanhos Que é muito difícil de ter no Brasil Esse aqui é um tamanho 43 Esse é um tamanho 43 Então quem tem 43 Tá pedindo muito absurdo Porque sabe que o tamanho 43 Veio muito pouco pro Brasil Então ficou muito mais em conta Importar com a gente E outra Tá autenticadinho Bonitinho Coisa linda Jordanzinho low Europeu Não é o brasileiro Cara uma boa pergunta Eu queria pegar um tênis Que dropa no Brasil Um tênis que dropa aqui Pra ver se tem diferença de construção Porque Tá vindo muita reclamação Sobre os Jordan Low Falando que os Jordan Low Tá com uma construção Muito precária No Brasil Eu queria ver Se isso é daqui também Vou fazer esse rolê Qualquer dia desse Mas então rapaziada A gente pagou nesse aqui Retail 115 Resell foi em volta de Foi baratinho 112 112 A gente pegou ali Praticamente under retail Se ele foi lançado 115 É se ele foi lançado 115 Mas com certeza O payout do cara Foi quando foi no prejuízo Ótima compra Conseguimos aí É verdade Agora lembro dessa fita Conseguimos aí um lookinho bom Que a gente conseguiu pegar Baixo de retail Direto na estoque Então rapaziada Isso que eu falo pra vocês Tudo dá pra trazer Tem coisa que vale mais a pena Tem coisa que vale um pouco menos Mas tudo dá pra ser estudado Tá ligado Por isso dá um salve Lá na lojinha Caralho Falar lá com a mandinha Falando um pouco mais Sobre os detalhes do tênis Pra quem não teve oportunidade De pegar na mão Cara Toolbox branca Com os furinhos bem bacana Aqui na lateral Sushi preto Que eu acho que ficou muito bonito Ele é um pet de couro Mano É o couro que tá sendo usado agora É uma mistura de couro Animal com sintético Eu não tenho nenhum Jordan Low Mano Eu vou ver se eu puxo um desse Pra mim Low né amor Vai Deixa eu ir embora vai Próximo tênis Rapaziada Eu tenho aqui Cara A gente já trouxe bastante Jordan raro aqui Bastante Jordan diferenciado Jordan antigo Cara Esse aqui Ao meu ver É um dos mais Mais antigos Ou não A gente já teve mais antigo né Mas a gente não tava aqui A gente teve o Brad A gente teve o Brad E a gente teve o Jordan Low Shadow de 2015 também 2014 Real A gente teve esses dois Mas agora Das últimas Das últimas temporadas Vamos dizer assim Então primeiro de 2021 O mais antigo de 2021 Até o momento Mano Esse Jordan One High Pine Green De 2018 Pra mim É um dos mais bonitos Que eu peguei até agora Mano Eu gosto Gostei muito da cor verde Não é um verde clarinho É um verde forte É um verde da hora Achei muito pica Tá ligado Pô Tênis de 2018 Mano Ainda consegui A gente ainda consegue encontrar Ainda na estoque Descezinho Imagina o hold Que o cara tá fazendo Até hoje Tá ligado Nossa senhora Dá de paciência Aqui mano Achei muito da hora Esse branco Combina com a sola Que é um pouquinho Puxado pro creme Achei muito da hora Eu comparando Esse couro Com o couro Do Jordan Low Purple Que a gente tava vendo Que a gente tava até suando Que era um couro Meio sintético Né amor Mano Esse aqui Você consegue ver Até tipo O rachado da pele Tá ligado Mano Esse aqui realmente É couro Tá ligado A grande diferença Tipo ao meu ver Do Jordan Midi Low Pro Jordan High É a construção Tá ligado Fora o contexto histórico Mas a construção É muito Diferente Não é uma coisa Também absurda Mas os materiais Os materiais usados São com uma qualidade Um pouco mais Mais elevada Olha que tênis da hora Mano Não tem muito Que fechicar no chiclete aqui Porque eu acho muito da hora Nike Air Aqui na frente Mano Isso aqui é difícil Pra caramba de ver É que mano Como eu disse pra vocês Eu não sou Um fanboy de Jordan Tá ligado Eu acho muito bonito Eu acho muito bonito Só que tipo assim Entre um Jordan High Eu vou pra um Dunk High Tá ligado Entre um Jordan Low Eu vou pra um Dunk Low Eu sempre fico nessa Tá ligado Porque eu gosto muito de Dunk É tipo um tênis Que eu sou muito mais apaixonado Desde moleque Mano Só que eu também tenho o Jordan Tá ligado Eu acho muito da hora O que eu tava falando Eu não consigo Desgraça Bom Esse aqui é uma encomenda De um cliente nosso Esse aqui é um tamanho 42,5 Mano É um size ok Ele na StockX A gente O valor de retail dele De lançamento Quando a gente foi lançamento Quando ele foi lançado na época Era de 180 libras Ali em média 160 dólares Então aqui viria por 180, 160 libras Em média De 2018 E a gente comprou esse tênis aqui Pro nosso cliente Saiu por quanto? 435 libras 435 libras aí Aí tem mais o corre Mais o envio Mais o frete Então mano Olha só que doido Por isso que a gente não pode esplanar O mercado de tênis Tá ligado? Por isso que a gente não pode esplanar Porque imagina um investidor Aqueles caras que mexem com o trade Que mexem com bolsa de valores Que bagulho que você compra? Que em 3 anos Valoriza 300 conto Tá ligado? Mano Porra Você ganhou 300 conto assim ó Em 2 anos Aí imagina se o cara comprou 4 desses Já era truto O maluco fez da boa Não esplanem O game dos sneakers Mano Não esplanem Deixa esses caras de trade lá Comprar e vender ações Na bolsa de valores Deixa o tênis pra nós Mano Esse modelo Vem com extra lace Verde Ele vem já Já vem com preto Então são 2 2 laces Pra você usar Ele tá aqui autenticadinho Bonitinho Nossa Os caras podiam ter Botado no outro pé né Não junto com Não junto com Extra lace Queria a opinião de vocês rapaziada Entre um Jordan High Um Low e um Mid Qual que você escolhe Zui Qual a sua opinião Sobre esse tênis Amada Eu compraria pra mim Se eu tivesse dinheiro Ah você compraria pra você Não Um tênis muito da hora Então rapaziada Acho que o tênis mais antigo E o mais da hora Que a gente já trouxe Desse 2021 Eu acho que Todos os fanboys de Jordan Aí vão curtir pra caramba Jordan One High Pine Green Lançado em 2018 Porra Um tênis muito da hora Muito bonito Com cor forte Com cor marcante As colorades Pine Green Não são muito valorizadas Não são as cores Que tipo a galera Mais compra Mas mano Essa Pine Green Tá muito foda Tá muito bonita Eu gostei pra caramba Desse verde escuro É não aquele verde clarinho Aquele verde meio Meio morto É um verde escuro forte A cor é branco Mas a sola é um pouquinho Creme Aí eu já não sei Se é de velhice né Porque é um tênis de 2018 Ou se é do tênis mesmo Mas acredito que não né Acredito que é Que é ok Esse aqui No caso É uma encomenda pra cliente nosso É um 42,5 Nossa nada a ver né Mas eu não tô entrando nesse assunto O filho da vice-presidente da Nike Fez a mãe dele ser demitida Por quê? Porque ele usava o cartão da mãe dele American Express E ele ia numa Ele tava indo numa feira Onde ele ia fazer o flex né Que ele ia mostrar Que ele é muito pica Que ele tem os contatos Que ele é o plug Que ele é o brabo E ele foi um dos destaques Dessa feira E nessa feira Dizem que começaram a puxar A capifeira Fizeram uma reportagem sobre ele Ele nunca mostrava o rosto Puxaram o nome dele Mano foram investigando Descobriram que ele usava O cartão da mãe dele Pra comprar na Nike Comprava com desconto E mano Muito Fazia muito backdoor Fazia muito Desvio de bagulho Então o cara Que era considerado Pica Na verdade Nada era mais do que Um filhinho da mamãe Que usava os contatos da mamãe Pra conseguir seus tênis aí E ficar pagando de flex De reseller Na internet Aí chegaram até a fazer Uma vaquinha né Pra mãe dele Só que parça O que ele tem de tênis Provavelmente nunca mais Vai precisar trabalhar Se correr como tudo A valorização de tênis E correr tudo como é normalmente Ele nunca mais vai precisar trabalhar Aí fala assim Coitada da mãe dele Coitada é o caralho Você acha que ela não sabia? Você literalmente acha Que a mãe dele não sabia Que ele tava usando o cartão dela Que ele não tava usando Os contatos dela Ela desmassa E você fala assim Ah mano Você faz seus bagulhos aí Mas não pode comigo hein mano Você não explana que você é meu filho Mas aí o pessoal Mano O pessoal de tênis é chato né Por investigar o maluco Aí vai Se fodeu Engraçado né Porque nós ficamos morrendo de inveja Que a gente queria que fosse nós né Queria que minha mãe fosse Queria que minha mãe fosse A vice-presidente da Nike Eu ia fazer a mesma coisa Ah eu falei Sou louco Onde você ia fazer Você duvido que você não ia fazer Parceiro Ô você tem lá os contatos da fábrica Tipo você vai lá na Xing Ling Você fala Ô só Bah Porra você fica pegando O backdoor de amigo seu Que trabalha em loja Que que vocês não ia fazer Se vocês fossem vice-presidente da Nike Vai tomar no Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Me parece couro verdadeiro Mentira não lembrei não Me parece couro verdadeiro Couro animal Então é um couro mais trabalhado Mais tratado Você consegue ver até as ranhuras aí Toda essa O craquelado do tênis O mid e low já não tem o mesmo O mesmo carinho Com a procedência dos materiais né São materiais um pouco mais De baixa qualidade Comparado a esse Não quer dizer que são materiais horríveis É só uma qualidade inferior E isso aí Vocês já sabem Que competem com um monte de coisa Com um fator histórico Que o high é mais caro O low é mais barato Isso é aquilo Mas você também vai encontrar Modelos low e mid Com uma qualidade absurda Que como já vem acontecendo Acho que o cardboard Que lançou agora Com uma qualidade muito Muito da hora E assim vai mano É a vida Eu achei esse tênis Um dos mais bonitos Que eu peguei Agora de 2021 Achei muito bonito Eu não sou Nunca tive nada verde Mas agora comecei a me perguntar Por que não né Ótimo investimento Jordan High 2018 Pine Green Cliente nosso Logo menos está indo Para o Brasil Vamos para o próximo E agora temos O grande O grandíssimo O masterpiece O grandioso copy Jamais feito Jamais esperado Do grandíssimo E da grandíssima Amanda Os reis do L A gente fez o copy Do ano Vou nem esperar O restante do ano Esse aqui foi o copy Do ano Meu parceiro Jordan High 85 Neutral Grey Essa colorway Nunca foi relançada Desde 1985 Pega essa E a gente pegou amor Sabe Amanda pegou Sabe que tamanho 11,5 43,5 Size ótimo Porra Não vou mostrar O tênis já vem Todo embalado Eu peguei esse tênis Uma vez na minha mão Ó Só um pé Está desamassado Bata que pariu Que tênis louco Bata que você está Louco Ó Ó o outro pé Nem desembalou ainda Essa aqui é DSWT 100% Essa seda aqui Eu nunca tinha visto Acho que está vindo agora Nos novos Jordan Porque aquele Jordan 1 Que a gente vendeu no Brasil Veio com esse aqui também Não sei dizer Mas eu achei muito da hora Essa nova seda aqui Mano Deixa eu mostrar pra vocês A caixa É uma caixa vermelha Eu tenho que procurar saber Qual é a diferença das caixas Porque por exemplo O do Mocha é preta E essa aqui é vermelha Então comenta aí comigo Porque eu acho que eu entrei Numa brisa muito doida Agora Eu acredito que As cores OG Vem na caixa vermelha E as cores novas Vem em outra cor Então se você sabe O porquê dessas diferenças De caixas Ou é só alguma coisa aleatória Me deixa aí nos comentários Que é muito interessante Pra mim Porque eu não sei O nosso caro consagrado Especialista De Vite E TV Borges Me expliquem por favor Essa cor aqui Top desse Não é todo dia que a gente faz Né meu amor Ela tem uma inscrição Aqui dentro Ela vem com a inscrição 11,5 Que é o tamanho Olha o tamanho desse pé Mano 43,5 Meus caros amigos Pésudos Esse tênis aqui A gente comprou No retail de 165 165 Se eu não me engano E hoje Na StockX O valor que tá sendo pedido Dele O valor mais baixo Pra venda É de 415 libras E isso só subindo É o tamanho mais caro Hoje da StockX É o tamanho que eu tenho Caralho Estouramos muito forte Todos os outros tamanhos Estão saindo em média De 350 320 E esse aqui é o único Que o Lowest ESC Que é a pessoa Que tá pedindo O valor mais baixo Tá passando por 415 Então tem uma grande chance Desse tênis Raipar e raipar muito forte Tipo, já tá raipado Valendo mais que o dobro No resell A longo prazo Esse tênis aqui Tem força pra chegar A umas 500 libras Né amor Que é o que a gente Tá procurando Jordan High É o tênis que Normalmente as pessoas Que fazem o famoso Hold Que é segurar o tênis E esperar ele valorizar É o tiro mais certo É o que menos dá problema É o que menos desvaloriza É o que valoriza mais rápido E mais seguramente De retorno Esse aqui é um dos nossos Melhores holds Que a gente vai tá fazendo aí A longo prazo Mas se alguém também Vim com uma oferta muito boa Na DM da História.ambu Soltamos também Não tem um porquê Não faço jogo duro A gente vende Eu queria falar um pouco mais Sobre o modelo Falar um pouco mais Da história do tênis Mas eu não encontrei Nada muito específico Só a parte mais interessante Ali que eu via É que essa Color Wave Nunca tinha sido lançada Até então Esse aqui é um tênis Pra fechar com chave de ouro Couro branquinho Coisa linda Dá aquela sensação De carro caro Tá ligado? O Swoosh É no Camursa Um Camursa bem baixo Bem disfarçado Combinando com a paleta de cores Aqui A logo da Air Jordan Ela vem afundadinha Vem no relevinho Bem da hora A parte aqui de trás No Camursa Bem baixinho Assim como o Swoosh A sola Vem nesse cinza clarinho Cinza um pouquinho mais diferenciado Bem clarinho Que casa bem Com a paleta de cores Do cinza claro Do cinza um pouquinho mais escuro Do Swoosh Mano é um tênis Que não dá pra nem pegar Com a mão suja Sem tacar a mão bem limpinha Porque ele é bem branquinho Mesmo Ele vem com extra lace cinza Que eu acho que vai ficar Muito chique E Vem aqui como se fosse Uma carteirinha Do DNA De um Jordan 1 Muito da hora Não tinha visto né amor Deixa eu dar um zoom Bem perto Como se fosse Mostrando pra que Cada parte do Jordan 1 serve Pra que cada parte do Jordan 1 É chamada Muito da hora E rapaziada Esse é meu santo graal Do momento É o copy do ano Até então Eu queria convidar vocês A seguir a minha loja Story.ambul A loja onde eu e a Amandinha Compramos e vendemos E consignamos E redirecionamos Pacotes e produtos Da Europa Dos Estados Unidos Pro Brasil Ou pro mundo todo Onde a gente tem desses produtos E muito mais coisas Que você pode encontrar lá E se não tiver lá Se chama na DM Que a gente acha E rapaziada Me segue no Instagram Arroba Ode Gonçalves Meu Instagram lá Tá da hora O que você achou Amando? O que é a sua opinião? Ah, eu gostei Acolha, eu gostei Mãei 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 Tchau.